Em todas as tardes A porta da sede de uma fazenda A moça mais linda que eu conheci E segue o caminho que leva ao riacho Que fica pra baixo de onde eu estou Entre as paredes de uma tapera Aonde a espera jamais terminou Água corrente na queda que leva Ao bater nas pedras daquele lugar Parece fumaça que aos poucos se espalha Na pequena praia aonde ela está Quando se liberta da roupa que usa Meus olhos recusam ver outro lugar Seu corpo realça com a natureza Cenas com certeza irão reprisar Após o mergulho na água gelada Se sente amparada e jamais percebeu Que é sempre vista sob o sol ardente Na areia quente que o sol aqueceu Ao esculturar um corpo de areia Ela se bronzeia sempre um pouco mais E quando ela traça o corpo ao meio Demonstra anseio no gesto que faz Enquanto admiro seu corpo bonito Eu ouço num grito Alguém me chamar Ela vai embora Eu fico sofrendo Chorando e torcendo Pra ela voltar Eu ouço num grito Eu ouço num grito Eu ouço num grito Eu ouço num grito Eu ouço num grito